E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo do canal Bate-Papo Automotivo, meu nome é Paulo Silva e no último vídeo eu tive um pouquinho de problema com a questão do foco da câmera, questão do posicionamento da câmera vibrou um pouquinho a imagem, principalmente dentro do calçamento, estou usando um suporte que não é um suporte profissional, é um suporte simples de início a gente está trabalhando no modo econômico mesmo hoje pessoal, nós vamos falar sobre um assunto interessante, uma técnica de condução que se chama Punto Ataco uma técnica que foi criada no mundo das corridas, no automobilismo e que pode muito bem ser trazida para o dia a dia, para a estrada de uma forma segura para você estar trabalhando com o carro, com o câmbio de uma maneira mais correta, mais confortável, mais segura então sem mais enrolações, vamos começar o vídeo Pessoal, o Punto Ataco é uma terminologia que vem do italiano o Punto Ataco é uma técnica para você fazer uma redução de marcha de uma forma mais rápida e sem dar tranco no motor, uma redução de marcha limpa uma redução de uma redução de uma forma mais rápida, uma redução de uma forma mais rápida e eficiente o Punto Ataco o Punto Ataco, ele consiste em você basicamente ao fazer uma redução de marcha ao mesmo tempo em que você está freando no ato que você troca de marcha, que você pisa na embreagem para reduzir uma marcha você, com a lateral do seu pé direito, você está freando com a ponta do pé e com a lateral você dá um leve toque no acelerador para naquele momento que você está reduzindo a marcha em vez da rotação cair porque você pisou na embreagem você consegue manter a rotação e fazer ela subir um pouco para equalizar a rotação com a rotação da marcha que você vai colocar e na velocidade que você vai estar ela serve tanto o Punto Ataco, ele serve tanto para você fazer uma redução rápida numa curva quando você está aproximando de uma curva e está freando quanto ele serve também para você fazer uma redução simples numa subida sem estar freando basicamente é o que? você, nesse caso, você não está freando você está subindo o morro e você precisa fazer uma redução de marcha o morro ficou mais forte às vezes você está de quinta e a quinta não vai conseguir você não vai conseguir terminar o morro de quinta marcha você vai ter que reduzir para uma quarta em vez de você tirar o pé do acelerador e pisar na embreagem como normalmente a gente faz essa técnica você demora um pouquinho para tirar o pé do acelerador entendeu? então você pisa na embreagem e tira o pé do acelerador é muito rápido é uma coisa que deve ser feita assim deve ser praticado igual eu digo sempre em condições seguras você vai testando sempre em um local que não tenha muito trânsito você saiba saiba das suas condições da via saiba das condições de segurança mas para uma subida uma redução em subida é basicamente isso aí depois que você pegou a prática com o seu carro acostumou com o tempo ali do pedal da embreagem com o acelerador você vai fazer isso aí com com muita naturalidade de uma forma muito automática vou mostrar para vocês aqui eu vou subir mais lento aqui um pouquinho para deixar ele cair para quatro propositalmente para poder fazer essa redução então eu estou aqui vou pegar uma subida agora estou de quinta estou acelerando um pouco comecei a subida atentem para o contagiro que vai acontecer a quinta não não pediu uma quarta eu atrasei um pouco a minha subida do pé do acelerador o que que isso ocorreu o contagiro ele subiu um pouquinho ele não caiu entendeu geralmente quando a gente faz essa troca de forma convencional o contagiro ele tende a cair um pouquinho naquele daquele tempo que você está com o pé na embreagem mas nesse caso aqui não nesse caso o como eu retardei um pouco o a tirada do pé do acelerador o contagiro o giro do motor subiu um pouco eu deixei o giro do motor subir um pouco porque eu coloquei uma quarta então o giro já ia subir então a quarta marcha já entrou com o motor no giro certo que ela estaria na hora que eu tirasse o pé da embreagem isso possibilitou eu fazer uma redução mais rápida uma troca de marcha mais rápida sem dar tranco tanto no motor quanto na caixa fiz a troca bem rápido né e sem dar tranco na parte mecânica e sem dar tranco no carro como um todo né gerando qualquer tipo de desconforto para o motorista para os ocupantes do carro então é uma técnica que você desenvolve ela é com a prática mas ela te ajuda muito no em uma outra situação também que geralmente essa técnica ajuda por exemplo você está fazendo uma ultrapassagem você entrou para fazer uma ultrapassagem numa subida de quinta e você precisa fazer essa ultrapassagem mais rápido você está vendo que talvez a subida está acabando o carro de quinta ele não está correspondendo dependendo da velocidade do morro e tal você precisa fazer uma redução e está do lado de uma carreta está do lado de um carro que está mais lento aí na faixa da direita então essa técnica ela te possibilita fazer uma redução mais rápida de marcha para você não perder tempo na subida fazer a ultrapassagem mais rápida com mais segurança e sair lá em cima e não atrapalhar o veículo que está à sua direita então é basicamente você possibilitar você fazer uma uma troca de marcha mais rápida e sem dar tranco no carro entendeu? se você fosse fazer do método convencional só que você colocar a quarta para não dar tranco você teria que tirar o pé da embreagem um pouco mais lento e isso tudo faz você perder tempo ainda mais uma subida tem horas que na estrada você não pode se dar ao luxo de de ser tão lento tem momentos que você tem que subir, fazer a ultrapassagem logo e manter a sua faixa ou voltar para a sua faixa se caso você tivesse né fazendo a ultrapassagem onde a faixa permite você poder voltar para a sua faixa também com segurança então é uma técnica interessante de se entender de se fazer né porém você consegue esse sincronismo aí com a prática mesmo vamos fazer mais uma vez aqui tem mais uma subida dá para fazer aqui ó comecei a subir o giro caiu tá caindo não vou conseguir vencer a subida tá vendo o giro sobe antes da marcha engatar quando a marcha engatou que eu tirei o pé da embreagem entrou a quarta o giro tá exatamente onde ele deveria estar né então é basicamente isso aí que é o um tatá e por hoje é só tá esse vídeo é um vídeo mais curto né só uma dica aí mesmo uma dica aí de condução para a sua viagem tá se gostou aí clique no joinha aí deixe seu like compartilhe esse vídeo aí com os amigos e clique no sininho aí porque vão ter novos vídeos aí novas dicas tá sempre postando alguma coisa aí vamos trocando ideia vamos vendo aí novas dicas aí sempre viu é isso aí galera